Agora vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, a emissora que faz parte do grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com a Ingrid Rocha. Tudo bem, Ingrid? Quais os destaques aí de Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a sua audiência. Oi, Israel. Uma notícia impactante, uma notícia preocupante aqui da capital. O secretário estadual de saúde acaba de falar na live do governo do Estado que Campo Grande está com 100% de ocupação dos hospitais. O que chama atenção é o hospital regional, que é considerado referência no tratamento da COVID-19 aqui no Estado. Lá a taxa de ocupação está em 108%. Esses 8% seriam leitos que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, lá no hospital regional, são 79 leitos disponíveis e desses 79, a ocupação está em 84. Então, tem 5 leitos que estão ocupados e que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. No hospital universitário, na Santa Casa, em outros hospitais particulares, que tem parceria com o município, a ocupação é de 100%. Outra notícia que também traz uma preocupação é a nova cepa. Foi confirmada o primeiro caso de nova cepa da COVID-19 aqui em Mato Grosso do Sul. A variante P1 do novo coronavírus está em Mato Grosso do Sul. O teste feito em um material coletado de um paciente que ficou internado em Corumbá confirmou que ele ficou, sim, doente devido a essa nova cepa. O paciente apresentou os sintomas lá no dia 2 de janeiro, mas só agora o resultado foi divulgado, só agora saiu o resultado. A gente lembra que essa nova cepa é a que causou o colapso no sistema de saúde lá no Amazonas. Então, a nova cepa foi confirmada aqui em Mato Grosso do Sul e Campo Grande está com 100% de ocupação dos hospitais. Então, vamos agora aos dados da pandemia divulgados pela Secretaria. Mato Grosso do Sul tem 1.012 novos casos e dessas novas confirmações, 255 são em Campo Grande, em Dourado são 87 e em Corumbá são 76. Mato Grosso do Sul agora contabiliza 184.117 casos de COVID-19. A Secretaria também confirmou mais 24 mortes aqui em Mato Grosso do Sul, que agora contabiliza 3.374 mortes. Em relação às internações, elas também cresceram aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado agora tem 661 pessoas internadas. Nesse total de 661 pessoas internadas, 348 estão em leitos clínicos, sendo 226 em leitos públicos e 122 em leitos privados. Em leitos de UTI, são 313 pessoas internadas, sendo 244 em leitos públicos e 69 em leitos privados. No Estado, 171.355 pessoas estão recuperadas da COVID-19. E em meio a tantas notícias ruins, a gente traz uma boa, que é a chegada da sexta remessa de doses de vacina contra a COVID-19. Chegou hoje pela manhã aqui em Campo Grande, 27,8 mil doses. Essas vacinas serão utilizadas, segundo o Secretário Estadual de Saúde, para concluir a imunização dos idosos a partir de 80 anos e também para vacinar idosos a partir dos 75 anos e profissionais da saúde que tenham aí 50 anos ou mais.